Baila, 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 baila Baila no assento, parece uma senhorita Baila murrico, messica Baila mué, vila, cadeirita, mamita Não importa se as americanas, cubano ou ticas Se for pra vila, é na chapina ou tina Baila, tabarro, móvilha, cinturita, mamita Não é chiquita, já sabe, messica Baila rico, brinca, salta como cabrita Dá-lhe duro, as tabarro, mamacita Me borbe louco, já sabe, messica Baila disco, móvilhas, bombar Local da indígena, aquela mira Ata mulher esmismo, lá de mira Baila rico, nos homens passam mal Lleva qualquer espaço sideral Fenomenal, sensual, escultural Baila rico, as tabarro, mamacita Me borbe louco, já sabe, messica Baila, baila, baila Baila, baila, baila Soitavito, bambam, contendo todos a bailar Esta dica baila como brasileña Baila rico, esta mamita é como cachaça Se nos homens toma, se Se emborrachar, se emborrachar Se emborrachar, se emborrachar Se brugui, pum, 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 pá Pum, 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 pá Baila como chiquita, bailando assim Parece uma senhorita, baila muito rico, me excita Baila em muevo, la cadeirita Não importa se és americana, cubana ou chica Se for brasileira, é chafina ou tina Baila esta barro, móvilha, cinturita, mamita Não sou chiquita, já sabe, te excita Bailo rico, brinco, salto como cabrita Dois duras abaixo, papacito Te vuelve louco, já sabe, te excita Vem lá, disco, móvilhas, poupas Local sem vídeo, a quem lá mira A quem lá mira Asta mulher mesmo lá admira Baila rico, os homens passam o mar Lleva qualquer espaço sideral Fenomenal, sensual, escultural Baila rico, esta barro, mamacita Me vuelve louco, já sabe, me excita A Baito Bamba Internacional, nacional A Baito Bamba Para chiquita Me gustou? Ok